Podemos usar aí a geladeira para fazer a fermentação controlada do hidromel? Depois da abelhinha eu respondo mais essa para vocês aqui no Momento do Hidromel. Mais um momento do hidromel aqui no Tacicopo Hidromel Espíritos Montes. Se você é novo aqui no canal, eu peço que já faça inscrição aqui, já dê o like nesse vídeo se você gostou do assunto e compartilhe para o maior número de pessoas, pois assim a gente pode divulgar a cultura hidromelera para os quatro cantos do Brasil e assim ainda também divulgar para as pessoas que querem ter conhecimento sobre hidromel, que querem produzir hidromel, porque aqui no Tacicopo você aprende mais sobre hidromel e é o único lugar que você pode participar diretamente com as suas perguntas, como aqui no Momento do Hidromel, mandando aqui nos comentários ou nos canais privados comigo. E se você quer aprender mais sobre produção, também pode mandar sua dúvida, eu faço consultorias nessa área, faço um curso específico para você, a gente troca uma ideia e eu te ajudo a fazer sua primeira produção de hidromel. E faça-o como o Joel diz, que enviou a sua dúvida aqui nos comentários no YouTube e perguntou para a gente, é possível fermentar o hidromel em temperatura ambiente? A geladeira comum pode ser usada para este fim? Bom, são duas perguntas na realidade. Sobre a primeira, eu já fiz um vídeo específico aqui no Momento do Hidromel que eu falo sobre a temperatura de fermentação do hidromel. Eu vou deixar o card como sempre aqui, a miniaturazinha aqui no final, para você, Joel, que tem essa dúvida e para outras pessoas também, para poder solucionar. E lembrando que isso tem uma variação de temperatura também e também de acordo com a sua levedura escolhida, beleza? Mas tem uma temperatura legal para a fermentação que a gente utiliza. Sobre o uso da geladeira. A geladeira comum, na parte interna ali, não no freezer, ele varia entre 0 e 8 graus, tá? Então isso não é muito legal aí para a fermentação do hidromel, especificamente, tá? Porque acontece o fenômeno ou o efeito de cold crash. O que acontece com o cold crash? Você coloca no resfriamento próximo a 0 grau ou 0 grau, a decantação é maior, tá? Então você leva o fermentador para dentro dessa geladeira, ele vai decantar mais rápido e vai adormecer a sua levedura. Ela vai entrar em estado de dormência, ou seja, ela não vai morrer, ela só vai ficar em dormência, beleza? O que não é legal para a fermentação. O que o pessoal faz? Pega uma geladeira, adapta um termostato, que deixa uma temperatura mais legal para a fermentação. Aquela mesma que eu falei, inclusive, no momento do hidromel, sobre a temperatura do hidromel, mas, vamos lá, pode variar de 12, 13 graus até 20, 25, de acordo com a necessidade da sua levedura, de acordo com a sua receita e de acordo com a sua região. Então, regiões mais quentes optam em fazer esse tipo de temperatura controlada com o uso de geladeira ou até do ambiente inteiro, também é possível. Você tem um quarto menor ou você tem capacidade de utilizar uma sala maior totalmente refrigerada, ou seja, com ar-condicionado, beleza, você deixa naquela temperatura específica. Então, a geladeira comum, do jeito que ela vem de fábrica, não vai funcionar para este fim de fermentação, tá? Ele vai funcionar para outros métodos de clarificação, para estacionar a sua fermentação, mas não para fermentar especificamente o seu hidromel. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, então, deste momento do hidromel. Se você puder, então, compartilhe com mais pessoas. E até a próxima! E até a próxima!